MÚSICA 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 O prefeito de Oclésio de Riacho das Almas Pernambuco, onde recentemente a gente teve lá o primeiro desafio de Riacho das Almas organizado aí pelo Paulo Lopes e está aqui o prefeito dando total apoio e grande atleta e já vai aqui ao pelotão aos caça de busca aí Bruno Plast olha aí, olha a passada olha a passada Bruno Plast deixa, não vai de roda joga do lado chama na seta opa olha o batizado olha o batizado opa muita lama meu garoto muita chuva ontem à noite destruiu aí a marcação mas a emoção vai solta no ar a e e e e